Olá, meu nome é João Aocchi, sou farmacêutico, fitoterapeuta, especialista em plantas medicinais e trabalho num consultório farmacêutico próprio chamado Aocchi Fitoterapia. Nosso caminho começou em 2019 e desde lá nós viemos buscando cada vez mais conhecimento para capacitação técnica e foi por aí que eu conheci o curso Fitoclean. Esse curso ele permitiu a gente melhorar muito os nossos atendimentos, melhorar muito a qualidade e a satisfação que a gente fornece aos clientes que nos procuram. Então, tanto no atendimento quanto na conduta terapêutica desse paciente. Além disso, o curso Fitoclean fortaleceu a visão empreendedora que a gente tinha e nos ajudou a alcançar uma marca de 10k. Uma marca que é muito importante para quem escolhe seguir o seu próprio caminho, ter um próprio negócio. Longe de ser um trabalho fácil, é um trabalho que exige bastante da gente, bastante força de vontade, mas quem quer seguir um caminho fora do tradicional pregado na carreira do farmacêutico, seja em drogaria, em manipulação, na indústria farmacêutica, é possível a gente ter um caminho diferente pelo consultório farmacêutico, tendo uma visão de negócio próprio ou como um profissional liberal. Então, é possível a gente conseguir muito mais do que um piso salarial entregue no mercado e alcançar a liberdade financeira, a liberdade de escolha, a liberdade de horário, de que horas você vai trabalhar, que horas que você vai realizar as suas coisas. Isso é muito importante, traz muita qualidade de vida, traz muita satisfação profissional e, principalmente, nos ajuda a alcançar os sonhos que a gente tem na nossa vida pessoal. Então, muito obrigado, doutora Isa, ao curso Fitoclean, que tem sido muito importante para nós e para nós fortalecermos o nosso consultório. Um grande abraço e faça parte do curso, se faz sentido para você, se você quer mudar de vida, se você quer ir por um novo caminho como um farmacêutico ou farmacêutica. Um grande abraço!